Comandada pelo casal Arlete de França e Santino de Borba, a fazenda é visita obrigatória para quem quer conhecer de perto a produção de frutas de qualidade. A banana é o carro-chefe com cerca de 100 mil pés plantados e são mais de 50 variedades de frutas como goiaba, acerola e frutas vermelhas. Caso dos morangos e amoras. De quebra, fazendo reserva, é possível saborear no almoço uma comida caseira da melhor qualidade. Cheia de frescor, com peixes pescados do rio Ribeira de Guape, quase que na hora da refeição. Também montaram algumas suítes para quem queira passar alguns dias em contato direto com a natureza. A fazenda Ouro Verde é um lugar onde você e sua família podem desfrutar das delícias gastronômicas que o campo oferece e faz parte da rota gastronômica do Vale do Ribeira. Ouro Verde é um lugar onde você e sua família podem desfrutar das delícias gastronômicas que o campo oferece e faz parte da rota gastronômica do Vale do Ribeira. Ouro Verde é um lugar onde você e sua família podem desfrutar das delícias gastronômicas que o campo oferece.